Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão solene do Feriado Municipal de Óbidos 2021, comemorando hoje os 873 anos da tomada de óbidos aos muros pelas hostes de Dom Afonso Henriques. Face à situação epidemiológica decorrente do Covid-19, esta cerimónia realiza-se presencialmente no Salão de Obra do Edifício dos Espaços do Conselho, apenas com a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Óbidos, Professor Fernando Jorge, o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Engenheiro Humberto da Silva Marques, o Presidente da Associação de Freguesias, Luís do Coito Ribeiro, e pela personalidade galardoada este ano, Doutora Fátima Paes, Delegada de Saúde Pública do Conselho de Óbidos. A todos, os meus respeitosos cumprimentos. Considerando que esta cerimónia está a decorrer em streaming, através do Facebook do Município de Óbidos, com autorização dos presentes, permitam-me que me dirija a todos, os que por motivos de segurança não puderam estar presencialmente, como habitual nesta cerimónia, mas que nos estão a acompanhar a partir das suas casas. Cumprimento Sras. e Srs. Deputados Municipais, Sras. e Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Srs. e Srs. Presidentes de Junta, caros membros do Conselho de Administração da Empresa Municipal, caros membros do Gabinete de Apoio à Presidência, caro Comandante do Posto Territorial de Óbidos da Guarda Nacional Republicana, caro Comandante dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, aos representantes das entidades e associações do Conselho de Óbidos, aos colaboradores do Município, aos parceiros da comunicação social, caras e caros munícipes. Iniciaremos esta cerimónia com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal da Vila de Óbidos. As Medalhas de Mérito Municipal da Vila de Óbidos são galardões municipais destinados a distinguir personalidades, instituições ou organizações nacionais ou estrangeiras que, pelo seu prestígio, cargo, ação ou relacionamento com a Vila de Óbidos, sejam considerados dignos dessa distinção. Assim, deliberou o Executivo Municipal, por maioria, sob proposta do seu Presidente, Engenheiro Humberto da Silva Marques, atribuir neste ano de 2021 a Medalha de Mérito Municipal à doutora Maria Fátima Pereira Ramos Pais. Fátima Pais nasceu em Travos Montes, na aldeia de Sendim, Conselho de Miranda do Douro, numa noite de agosto de 1957, à luz de um candeio num quarto de uma casa de pedra. A escolha de um futuro na medicina deu-se cedo e revelou-se em brincadeiras com bonecas deitadas em enfermarias recheadas de folhas, pedrinhas e xaropes imaginários administrados através de furos que, afinal, desfiguravam para sempre estes pacientes tão pacientes. As mudanças de residência, por força da profissão paterna, funcionária da EDP, foram muitas. Miranda do Douro, Lamego, Marco Canaveses, Vilar de Moebenta da Beira. Acompanhavam as barragens que se iam construindo pelo país fora. Terminaram em Lisboa, por decisão familiar, considerando o futuro e os estudos das meninas, quatro na altura. Curso de Medicina concluído na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, Campo de Santana, sob vigilância da estátua do Dr. Sousa Martins. Aulas e estágios de internato geral foram feitos nos hospitais civis de Lisboa. Estagiária de Saúde Pública em Enrudo dos Vinhos e a passagem pelo Hospital Miguel Bombarda, na altura com doentes residentes e um estranho toque a mundo paralelo e esquecido. A opção de especialização em Saúde Pública conduziu-a a Peniche, terra de mar que nem sabia existir, numa altura em que o próprio surf e os tubos respectivos estavam a nascer. Viveu em casas e quartos com vista para o mar, para as casas, para o cabo da roca e para o mais belo pôr do sol. Encontrou aqui a companhia da sua vida e construiu família. Três filhos com opções de carreiras em que, como os pais, a relação de ajuda é central. Até que chegou a Óbitos, como especialista de Saúde Pública, onde ocupa o mesmo gabinete há mais de um quarto século e onde um castelo a inspirou tantas vezes. Daqui percebeu a evolução do mundo, dos cuidados de saúde, da saúde pública. Deu largas a projetos e atividades particulares. Por vezes inusitados. Aqui confirmou a relevância de uma passagem com diferença e marca. A importância de uma relação de presença com o coletivo, onde as pessoas são reais e têm realmente cheiro e rosto. Onde, nessa interação, cresceu como pessoa e profissional. Aqui se conheceu melhor e se superou. Em 2020, no momento em que o surto epidemiológico do Covid-19 atingiu o Conselho de Óbitos e a comunidade obidense se uniu no esforço de conter a propagação viral através do confinamento domiciliário, logo se percebeu que o funcionamento de serviços essenciais, o acesso a bens de primeira necessidade, a segurança e a prestação de cuidados de saúde ficariam dependentes de profissionais que não cederam ao medo do desconhecido e, corajosamente, assumiram a frente deste combate coletivo. Fátima Paes encarou e encara um dos maiores desafios da sua carreira. A liderança, enquanto Autoridade de Saúde, da equipa de combate ao Covid-19 no Conselho de Óbitos. Hoje, personificamos em si todas as instituições e todos os profissionais que, com a sua coordenação, têm estado na linha da frente para nos proteger, tratar e, acima de tudo, ajudar-se. Termino com a transcrição de um depoimento de uma profissional de saúde que a acompanha há cerca de 20 anos e que representa o sentimento dos profissionais que, diariamente, trabalham consigo. Tinha 25 anos quando a conheci e, olhando para trás, não podia ter tido maior e melhor sorte. É uma profissional de excelência, nunca perde o foco do que realmente importa, as pessoas. É empática, sem deixar de ser frontal. Tem uma verticalidade a toda a prova. É criativa e impulsionadora do melhor de cada um. Divertida e com um grande sentido de humor. Gosta muito do seu retiro-lente de ano, de fotografia e de escrever, coisa que o faz muitíssimo bem. Já rimos e chorámos juntas. Conhecemos a verdade uma da outra e é esse o maior segredo da nossa amizade. Sou indiscutivelmente mais feliz por partilhar os meus dias com a nossa querida Fátima. Sinto orgulho e alegria pelo percurso que fez, pela força que tem, pelo coração honesto, pelo sorriso luminoso, pela energia e a alegria que contagiam, pelo saber ouvir, o saber acalmar e fazer-me sempre acreditar que tudo vai dar certo. O abraço dela sabe a casa e as saudades que eu tenho do seu abraço. São as palavras da doutora Lola Rosário Teixeira Monteiro. Pela excelência da sua atuação, recebe a Medalha de Mérito Municipal 2021, pelos seus altos préstimos na defesa da saúde pública, e em particular no combate ao Covid-19 no Conselho de Óbitos, a doutora Maria Fátima Pereira Ramos Pais. Entrega a Medalha, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbitos, Engenheiro Humberto da Silva Marques. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Óbitos, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbitos, Excelentíssimo Sr. Representante dos Presidentes de Junta do Conselho de Óbitos e a todos os que à distância nos estejam a acompanhar. É com muita emoção e honra que estou aqui e que os saúdo neste dia tão especial para o nosso Conselho de Óbitos. É uma honra imensa para mim esta distinção. Vem responder a uma pergunta que por vezes me assalta ainda, tantos anos após ter iniciado a minha carreira como médica de saúde pública. Vale a pena? Valeu a pena? Como diria a nossa fadista? Valeu a pena? Trabalhar em saúde pública é trabalhar no lado oculto da lua e só olhos e mentes atentos ou avisados percepcionam esse trabalho. A descrição e a subtileza desta área de intervenção nos cuidados de saúde ao longo de anos veio a ser, no entanto, alterada pela crise de saúde atual, desencadeada pelo aparecimento deste novo vírus, que é ainda uma ameaça real. A saúde pública e as autoridades de saúde tornaram-se agora visíveis. Este é o momento em que se fala de mérito e em que esse mérito me é atribuído. No entanto, esse mérito é, sem dúvida, partilhado. E gostaria de trazer para este momento de mérito partilhado outros que deram expressão a uma resposta e a uma atuação e intervenção adequadas, possíveis e distintas. E gostaria de os nomear. A família, claro, sempre a família, a tal melhor do mundo e a de redores, suporte e apoio incondicional. Jorge Nunes, o meu colega coordenador da Unidade de Saúde Pública do ASEJ Oeste-Norte, líder desta unidade, elemento de suporte que tem sido, mantendo firmeza e norte na sua equipa. Obrigado, Jorge. Lola Monteiro, pessoa absolutamente fantástica, técnica de saúde ambiental que eu tive a sorte um dia de ver colocada na Unidade de Óbidos. Afetuosa, generosa, de grande entrega, trabalhadora. Obrigado, Lola. Os meus colegas, Medicina Geral e Familiar, que atualmente se esforçam para lá do possível e que mantêm com a saúde pública um diálogo e comunicação que não se encontra em todos os lugares. Obrigado, colegas Emília, Fernando, Ana Luísa, Joana, Felipe e Rui. Ao grupo de trabalho COVID, a peça de resistência atual e que tem feito toda a diferença, articulando e ampliando competências e intervenções. Um saber coletivo, organizado, estratégico e ativo. E quem são? Marco Martins, o nosso Comandante dos Bombeiros de Óbidos e Coordenador da Proteção Civil de Óbidos. Rigoroso, disponível, proactivo. Obrigada, Comandante. E obrigado aos Bombeiros pela prestação preciosa e sempre pronta. Vereadora Margarida Reis, a minha interlocutora para a saúde, para todos os momentos e horas. Muito falamos e pensamos e refletimos e sonhamos também. Vereador e Vice-Presidente José Pereira, sempre com comunicação ativa e, desde sempre, interlocutor para pensar e organizar. José Santos, diretor do Agrupamento de Escolas de Óbidos, que, assessorado pela professora Teresa Mendes, mantém e alimenta uma comunicação quase diária com a saúde, antecipando inúmeras intervenções e decisões que se vêm a revelar providenciais. Nelson Batista, o nosso Comandante da GNR, sempre atento, rápido na resposta e também sem horas. Não posso deixar de referir também o papel importantíssimo e excelente dos nossos Presidentes de Junta, de todos, pela proximidade e identificação que os seus fregueses têm permitido chegar onde, de outra forma, seria impossível ou difícil. A população de óbidos, particularmente aqueles que, conscientes do momento difícil que atravessamos, procuram corresponder e contribuir para a melhor resposta. Aí está e estará, nos próximos tempos, um dos maiores contributos para o sucesso da nossa luta comum nesta pandemia. Finalmente, Humberto Marques, o nosso Presidente. O Presidente deste Município, homem de afetos positivos, disponível, exigindo fazer parte da solução, sem intrusões, mas exigente, sensível para aquilo que é realmente importante, prevenir, antecipar e fazer. Óbidos no coração, sem dúvida. Muralhas, torres e bandeiras à vista, símbolos de resistência e de conquista. Acredito poder dizer daqui a uns anos, valeu a pena, realmente valeu a pena, ter vivido o que vivi, ter sido o que fui, por tudo o que me e nos enriqueceu e que resultou desta forma de estar alinhados, focados no que é importante e necessário, em prol da saúde de todos. E isto é que é saúde pública. Obrigada. 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 Obrigada.